A saúde bucal de uma pessoa acamada, deficiente física ou portadora de necessidades especiais merece atenção. Nem sempre é possível levar esses pacientes até um consultório odontológico, mas hoje em dia levar o consultório até o paciente já é realidade, por meio do home care. Home care nada mais é que atendimento domiciliar, onde o cirurgião se desloca, o cirurgião dentista se desloca do consultório e vai até a casa do paciente em si. Ele não sai da casa do seu aconchego e vem para o consultório e sim a gente vai até ele. A primeira consulta home care é um momento importante para que o dentista se familiarize com o quadro do paciente, assim como todo o ambiente que o cerca. A primeira consulta é muito importante por conta que o cirurgião dentista vai para conhecer o ambiente, os familiares e em si o paciente. Vai ver como que está a saúde, como é o comportamento do paciente, quais os problemas de saúde, se ele toma algum medicamento específico que pode reagir a algum procedimento que precisa ser feito. Então vai ter várias questões a ser analisadas. Então na primeira consulta, no primeiro contato com o dentista, com o paciente, é para conhecer o ambiente e conhecer o paciente em si e a família. Esse tipo de atendimento é indicado para pacientes que possuem dificuldades de locomoção ou até mesmo pessoas que têm algum tipo de fobia relacionada ao ambiente de consultório. O home care é indicado para pacientes com necessidades especiais, como autismo, como síndrome de Dow, entre outros. Pacientes com dificuldade de locomoção, como idosos, pessoas acamadas, cadeirantes, dificuldades de acesso para locomoção. Também entra alguns aspectos do síndrome de pânico, ansiedade, entre outras. Principalmente pessoas que têm imunidade muito baixa, que não podem sair muito daquele ambiente de aconchego. Isso entra bastante na parte das pessoas autistas, das crianças principalmente, porque elas gostam do aconchego. Elas gostam de estar ali no cantinho delas. Tudo que é novo traz medo. Então por que a gente trazer uma criança ou qualquer pessoa que tenha uma necessidade especial, que já está no conforto no seu aconchego ali, tirar ele daquele aconchego e trazer para um lugar estranho, desconhecido, sendo que a gente pode ir até ele, né? Então é muito indicado para autistas, pessoas acamadas, idosos, com dificuldade de locomoção, entre outros. Entenda o porquê uma pessoa acamada necessita receber atendimento odontológico. Para as pessoas acamadas e com recentes internações, cirurgias, o que acontece? Aquela pessoa fica ali, aquele tempo, 24 horas deitado ali e ela precisa da higienização e nem sempre acontece corretamente. Isso é normal, porque nem todo mundo hoje em dia vai saber higienizar da forma correta, que talvez até eu possa pecar em algum aspecto na higienização. Imagina uma pessoa desconhecida ou um familiar higienizando um idoso. Sempre vai ter aquela preocupação, sim, só que o idoso mesmo em si não vai querer fazer aquela higienização correta. Então para a pessoa acamada ali, um idoso com uma recente internação, ela pode ter algumas complicações e voltar a ter essa internação. Por conta da pneumonia aspirativa, o que é uma infecção pulmonar que é acarretada pela bactéria que está na boca? Uma secreção bucal e estomacal, ou pode ser uma ou outra, ou ambas, que vai para o pulmão dando a pneumonia aspirativa, voltando ela para a internação ou até levando ela a óbito. Então isso é muito importante. A gente sempre manter de seis em seis meses, uma visita ao dentista, que o dentista possa ir até a sua casa, fazer essa consulta, avaliação, e manter essa rotina com o dentista para evitar futuras internações ou levando a óbito. A doutora Karina Buzanello explica que o Home Care possibilita que qualquer procedimento odontológico seja realizado desde que haja indicação. O Home Care pode ser feito todos os procedimentos igual no consultório, mas tem que ter indicação. O que o Home Care, em primeiro lugar, ele quer? Evitar uma possível internação novamente, evitando pneumonia aspirativa, e principalmente controlando o foco de infecção na cavidade bucal. Então o que é o controle? É a higienização correta, fazer uma profilaxia adequada, uma limpeza, vendo se precisa fazer tratamento de canal, se precisa extrair algumas raízes residuais, porque a maioria dos idosos sempre tem raízes residuais. Então ali é um foco de infecção ativo. Aquela bactéria está ali, trazendo várias outras complicações. Então pode ser feito qualquer procedimento, só que cada um tem as suas indicações. Então pode ser feito endo, que seria o canal, cirurgias, que seriam as extrações, restaurações comuns, raspagem, controle de infecção, que é o que mais precisa ser feito. A modalidade Home Care pode ser desenvolvida por qualquer cirurgião dentista com especialidade. Qualquer dentista pode fazer, mas, por exemplo, é bom sempre estar se atualizando na área, né? Hoje a indicação para fazer Home Care, qualquer dentista pode fazer, tá bom? Ele fazendo um curso de atualização, tendo um pouquinho mais de como que é o Home Care, né? Aprendendo um pouquinho que é bem diferente, a rotina de consultório é super diferente da rotina de Home Care. Então é bom fazer um curso ali de atualização para você ver como que funciona, ou se não pode ser a odontologia hospitalar também, que é o dentista no hospital, que isso é muito importante e hoje é obrigatório sim ter um dentista no hospital. E para qualquer tipo de atendimento, seja no consultório ou no Home Care, levantar informações sobre o quadro geral de saúde do paciente se torna um diferencial. Aqui no consultório, tanto aqui no consultório quanto em casa, eu afiro sempre batimento cardíaco para ver se ele está elevado ou normal, oxigenação do sangue, que é muito importante. Eu afiro a glicemia do paciente. Eu vejo se ele pode estar propenso a uma pré-diabete, ou se ele já é diabético, ou se está super tranquilo, ele está normal. Também afiro a pressão, que é muito importante. Isso é conduta de cada profissional, tá bom? Mas eu acho muito importante, vale a pena sim a gente fazer, e eu acho muito adequado. E para a Karina, ver o sorriso no rosto de um paciente após um atendimento Home Care é algo extremamente gratificante. Home Care só faz quem ama muito de paixão isso, porque não é fácil. Mas é muito gratificante ver um sorriso no rosto de uma pessoa acamada ou portador de deficiência, é muito gratificante, tá bom, gente? Vale cada tempinho que a gente vai lá. Obrigado.